Xê, 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 cuca mix Me que pelê? Vida boa não é pra ainda sorte do cona e do gato Taba mix, sou do benga O que? O benga? Olha quem tá vim, olha quem tá vim Olha quem tá vim, olha quem tá vim Ele é mocinho, ele é gritante Ele é mocinho, ele é gritante E canasta, e o bola, e seduz, e seduz, e O da lesa Ai Pelê, ai Pelê, ai Pelê, ai Pelê Ai o é Pelê, Pelê, ai o é Pelê Dez que eu mate, rouba um branco dez Dez, mãe Olha quem tá vim, olha quem tá vim, olha quem tá vim O bachinho, ele é gritante, o bachinho, ele é gritante Ai o é Pelê, Pelê, ai o é Pelê Jacaré nunca me chocaré Miúda sem pra ser mama, Pelê Miúda sem pra ser mama, Pelê, fô, 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 fô Ai Pelê, ai Pelê, ai Pelê, ai Pelê, ai Pelê Ai o é Pelê, ai o é Pelê Xê, só que as festas aprendem, onde está? Ai Pelê, essa veio pra ficar, aqui tá tudo bem Vê se canasta, anda o bengua Ai Pelê já tá no sistema, sendo um novo tema DJ, do one tá no ma Tama Mix, foi Play me music, é, foi isso a doce Olha quem tá vim, olha quem tá vim, olha quem tá vim Ele é gritante, ele é gritante, ele é gritante E canasta, e rebola, e seduz, e seduz, e Rodaleza Ai Pelê, ai Pelê, ai Pelê, ai Pelê, ai Pelê Ai o é Pelê, ai o é Pelê Vá parar, não para o DJ, vou ensinar, é assim Eu macho, macho do malandro Ouça que ninguém é de ninguém Vou mostrar que faço tudo bem Vou meter todo o benga também O terceiro a meteu lá também Os papos não perdoam ninguém Vou pensar que somos mais de 100 Jogarberry faz sentido também Eu pego, bebê, calê Eu Pelê, todo mundo eu Pelê Vão participar, acaba o bordo a canderamento Pelê I felix, I me more, I felix, I me most Urba chose, irritou Olha que é da verse, é o Pelers, o Peixos, Eritors, da Chinurba Ai Pelé, 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 Pelé Ai oi Pelé, ai oi Pelé, oi Zafon Isso é papai na situação, toma Resultando na pérdica O que? O vela? 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 O vela?